Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura, galera. Hoje a gente vai explorar um mundo encantado, medieval, cheio de dragões. Nosso objetivo é se tornar um mestre em montaria de dragões, certo? Pra jogar esse mapa comigo, eu tô aqui com o meu parceiro, camarada, Nick. Fala aí, mano. Eu... Então vamos lá, vamos pra essa aventura, galera. Assiste o vídeo até o final que tá muito divertido, muito engraçado e bora jogar. Bora. Vamos lá, Nick. O que é isso aqui, cara? O que é isso aí pra dar o ataque do dragão? Peguei. Ah, pegou. Aqui tem um, ó. Tem um aqui na armadura. Peguei. E a armadura... Oh, oh, oh. Peguei isso. Peguei isso. Tô tentando pegar a armadura. Peguei, peguei, peguei a armadura. Peguei, Nick. Eu quero usar a armadura dançar. Eu quero dançar a armadura. Ah, peguei. Como é que faz a armadura dançar isso? Eita, pega. Aperta com o botão direito. Fica apertando com o botão direito, tô segurando shift. Ah, você vai ficar sem, velho. Ah, não tem problema. Ó, então vamos dividir, ó. Ó, eu dou o pezinho pra você e a calça. Tá bom? Olha lá, Nick. Meu Deus, tá cheio de dragão aqui, mano. De quem que é esse dragão? Olha. Caraca, puta porrada, velho. Oh, 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 o que que foi? Eu bati nele sem querer? Ele tá indo embora. Ele tá voando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Acho que você precisa de alguma coisa. Eu tenho... Deve estar voando. Aqui. Pra que você vai atingir? Caraca, esse aqui é o dragão dos gêmeos, velho. De duas cabeças. É, mais ou menos, velho. Nossa, quanto dragão da hora, cara. Nossa, eu quero um pra mim, Nick. Guiado com um dragão? Tá, vamos ver aqui na Obsidian o que que é pra fazer, ó. O fantasma? Ué, será que tem um dragão por aqui que é invisível? Pera aí, o dragão ali tá se atacando fogo em tudo. Caraca, o dragão tá pegando fogo ali, irmão. Agora ele tá pegando fogo. Ele tá agredindo as coisas. Ele tá se auto-destruindo, cara. Não, ele tá agredindo alguma coisa. O que que é isso aqui? É um creeper. Ih! Então tá, calma aí, calma aí. Vamos pegar, vamos pegar um dragão, vamos pegar os mais fracos. Não vamos pegar os mais fortes, não, ó. Bicho, mano, o que tá acontecendo aqui atrás, aqui, Nick? Ih, o dragão tá morrendo aqui também, velho. É, esse não tá morrendo, não. Aí! Peguei, Nick, peguei. Eu tô pegando fogo. Peguei, peguei, Nick, peguei. Eu tô pegando fogo. Como é que sobe? Tá falando que você tem que olhar pro lugar que você quer ir. Ah! Nick, eu tô voando, mano. Eu ouvi. Pera aí, eu vou tomar uma aqui. Eu não sei pra que você é. Deixa eu ver se eu jogo, se eu custo nesses porcos. Olha lá, olha lá. O que que você fez? Eu joguei a vara, velho. Você jogou a vara ou você? Nossa, o que tá acontecendo? O que que a gente tá brigando com outro? Meu Deus, Nick, o que que tá acontecendo, Nick? Aí, eu agredi meu dragão. Não bate no seu dragão. Eu tô pegando a fogo. Meu Deus. Mas e o Phantom, ele é o quê? Eu não sei se é dragão, meu irmão. Não sei se eu li errado. Pode ser. Tá, tá aqui. Peaceful mobs around it. You can summon this dark dragon. Tira a cabeça da frente do dragão. Meu dragão não quer deixar eu ler. Traduz aí. E alguém botou fogo em mim. Ele tá botando fogo nas placas, meu dragão. Bicho desgraçado. Traduz aí pra ver. Coloca no Google pra ver. Não, eu já entendi aqui. Perto de mobs pacíficos, ele pode ser subornado. Eu só não sei como. É yourself at it. Ó, não sei você, mas eu peguei o dragão de duas cabeças aqui. É, o meu acabou morrendo no fogo. Eu peguei outro dragão. Parei de jogar com aquele batatão verde. E peguei aqui o arroto e vômito. Ah não, arroto e vômito não é o nome do dragão. É o nome dos moleques, né? Não. Você acertou errando. Porque arroto e vômito é o nome dos dragão. E você acha que é o nome dos meninos. E olha, ele faz um barulhinho mó da hora, velho. Ele faz um barulhinho assim. Parece a serpente do mar aqui. Parece aquele menino que é dinossauro, tá ligado? Vamos nos castelos, Nick. Vamos achar esses phantom, cara. Ó, depois a gente vai pegar... A gente vai tentar andar nesse aqui, ó. Esse aqui carrega dois. Deixa ele aí, deixa ele aí. Depois a gente vai. É, deixa eu dar uma olhada nessa libélula sua aí, mano. Vem pra cá aqui, atrás. A libélula. Ela ama a libélula agora. Vem aqui, ó. Respeitinho. Parece o Guiaradas. Vem aqui atrás, mano. Me dá uma olhada nesse bicho, mano. Ele não deixa. Ele tá andando sozinho, ó. Não consigo ir pra aí. Aí, pronto. Aquele é... Nossa, ele é muito louco, mano. Fica paradinho aí. Ele não fica parado. É o máximo de parado que ele fica. Nossa, outro filme a... A... Ai, não dá pra ver esse bicho. Deixa ele aí. Vamos ver. Vamos dar um rolê aqui. Vamos ver se a gente acha o phantom. Ele anda assim. Tem um porco aqui. Lee! Lee! O que tá acontecendo? Nossa, eu tomei um danão desse dragão, velho. Ah, é. Eu tô tomando danão, mas é de fogo. Ele me deu um porradão, velho. Eu tô vendo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei. Cadê você? Eu tô aqui embaixo. Vem aqui, ó. Vê se você consegue. Uou! House? Tô aqui. Aê, Erick! Eu já tinha subido aí. Eu sei por que ele tá descendo. Vai, por que ele tá rodando, velho? Eu não sei. É você que tá controlando a visão? Sei lá, não. Por que que ele tá... Para de rodar, dragão doido. É você, Nick, que tá controlando. É? Ei, olha... Se eu olho pra um lado, ele não vai. Mas por que... Não aperta o shift, não, hein, cara. Cuidado se eu ia ter. Será que é porque os dois estão no dragão? Então ele olha pra direção que os dois estão olhando? É, pode ser. Vamos olhar pra flor verde. Nós dois. Eu posso. Mas a gente pode continuar caçando infinitamente aqui. Não, eu peguei esse dragãozinho vermelho que tava aqui, ó. Falso. Não, cara. Cadê o dragão que a gente tem que enfrentar, cara? Summon... Summon dragon! Tá aqui, tá aqui. Achei. Eu não consigo enxergar aí. Pera aí, pera aí. É no... É no... No... No topo da torre. Amarela. Tá aqui. Tem um botão. Eita, pega. Calma aí, calma aí. Se você tem seu dragão. Você vai... Não, mano. Você tá lembrado? Se simular isso aí, o dragão, mano. Onde você vai pegar seu dragão? Eu vou enfrentar ele na mão. Peita aí, homem. Eu sou um... Eu sou um... Do ar. Eita, lasqueira, doida! Eita, era o dragão. Parece que foi um estridente. Nossa senhora! Que isso é a minha vida. Corre, 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 corre. Pega! Cadê ele? Nossa, o dragão é treta, cara. O dragão é treta, cara. A teira do amarelo. Ele é doidão, ele é doidão. Caraca, mano! Mata ele, mata ele. Nossa, nossa. Sai daqui de perto, gordinho. Sai, gordinho, de perto, meu Deus. O dragão tá rodando, mamãe. O meu não tá, mas... Mas que tá ruim, tá. É assim, eu acho que eu atirei em você sem querer. Deixa eu subir. Eu tô atirando em geral aí, velho. Nem sei o que... Olha lá, tá ali na direita. Tá no direitinho. Tô acertando ele, eu acho. É assim, eu não sei mais se Deus é... Se Deus é... É burro. Meu Deus, vai, dragãozinho verde. Vamos lá, vamos lá. Ele tá descendo, ele tá descendo, Nicky. Dragãozinho verde é uma lerteza. Pra descer. Tá aqui embaixo, Nicky. Não perde não, Nicky. Não perde não. Eu tô tentando. Vamos, Nicky. Vamos, Nicky. Cadê você, mano? O meu dragão verde é muito lerdo pra descer. Meu Deus, velho. Ele tá aqui embaixo de mim. Eu preciso nem de você descer, velho. O outro veio desce também. Eu tô do seu lado. Aí, joga lá, joga lá. Vamos matar, vamos matar. Tem que ganhar essa conquista, velho. Tem que ganhar essa conquista. Vai, a gente consegue, Raul. Eu tenho fé. Por que tem o Endermite na árvore? Não sei, mano. É o tiro dele. É o tiro dele. Ele joga Endermite nos outros. Esse cara é... Lazarenta. Ele joga Febre Tifoide, mano. Ele joga Dengue nos outros, mano. Bicho, é Lazarenta. É outra... Ai, 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 ai. É você, mano. É você, mano. Lazarenta. Eu tô atirando. Eu tô atirando. Boa, 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 boa. Ele joga Dengue nos outros, esse dragão, mano. Meu Deus, Shadow, morre. Meu dragão ficou doido. Eu acho que quando ele acerta você... Ai, meu dragão caiu na água. Agora eu tô na água. Ai, não, Nick. Não perde, Nick. Não perde. Eu tô queimando, velho. Tô tentando fugir o máximo que eu posso. Tô aqui, tô aqui. Eu voltei pra batalha dele. Cadê o Lazarento? Cafajeste. Matou? Matou? Matou, 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 velho. Matou? Matou! Aê, Nick. Conseguimos, velho. Aê. Boa, boa, boa. Aê, matamos. Toma, bruxa réia. Toma uma bolada de... Muspeta de... Fogo na tua venta. Matamos. Aê, terminamos, cara. Conseguimos terminar mais um mapa. Certo? E é isso aí, cara. Bom, eu acho que a gente conseguiu mostrar todos os dragões desse mapa, né, Nick? Eu acho que mostrou tudo, né? Conseguiu. Beleza. A gente conseguiu fazer paralisar o negro. É, mas o Phantom, ele é difícil mesmo, cara. Mas a gente conseguiu matar. O importante é isso. A gente conseguiu livrar o castelo desse dragão maldito suado. Maldito. Bom, é isso aí. É mais engraçado o pezinho do dragão. Da hora. Ele fica dando umas nadadinhas. Parece uns cachorrinhos nadando. Mas pronto, galera. Bom, então é isso aí, galera. Vamos finalizando esse mapa de aventura, né? Mais um mapa de aventura aí finalizado dos dragões. O reino dos dragões. Certo, galera? A gente tem vários outros mapas para trazer também. Alguns com bichos variados e outros bichos mitológicos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês curtam a série aí, galera. Se gostou, deixa aquele gostei. Clica no like. Se inscreve no canal, galera. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto